Uma espingarda calibre 12, uma pistola .380, um revólver calibre .38, máscaras e muita munição. Todo este verdadeiro arsenal foi apreendido em revista a esta caminhonete de propriedade do médico Janel Alexandre Costa, de 34 anos de idade. A operação envolveu as polícias rodoviária, polícia federal e PM e aconteceu no povoado Baú, zona rural de Caxias. O veículo saía da cidade de Tumtum, seguindo para Teresina, quando foi abordado pelos policiais. São essas máscaras, os capuzes que eles utilizavam, para quê? Eles souberam justificar? Em princípio, eles não souberam justificar o fato de estarem com esse tipo de equipamento no interior do veículo, uma vez que eles mesmos afirmaram que essas armas eram utilizadas para defesa pessoal. De um dos envolvidos seria o proprietário do veículo, que informa que haver litígio na cidade dele, entre famílias e já ter tido o pai assassinado. O médico e os demais ocupantes da caminhonete foram apresentados na delegacia do primeiro distrito de polícia civil, onde foram ouvidos pela delegada plantonista. Alexandre não tem antecedentes criminais. As armas estão registradas legalmente. No entanto, ele não tem autorização para porte de arma. De acordo com a delegada, a ocorrência cabe pagamento de fiança e o processo será respondido em liberdade.